Sabemos que não vai ser fácil conquistar nossos sonhos e objetivos Que temos que nos superar todos os dias E nós vamos conquistá-los E você sabe o porquê É que hoje já estamos melhor do que ontem E amanhã vamos estar melhor do que hoje Porque somos monstros Titã, de monstro para monstro